É morenaço, viu? Mais dois milhão lá em casa Rapaz, me levou, viu? Amor! O que é? Passei ali num bar, teve um homem lá dizendo que queria uma casa dele e dizendo que tu era bonita Que conversa é? Tu vai deixar ele lá pra casa dela? Eu vou lá pra resolver agora, porque o homem não mexe com minha mulher não Pois é, que coisa bonita Sim É, Gua Diabo, e aquele monte ali? É, mas homem é pra homem, eu vou lá resolver Olha o mal amanhã Ei, quem foi o caba safado que mexeu com minha mulher aí? Foi nós, por quê? Então eu vim aqui, agradecer a vocês Que muito obrigado E sempre pra cada um bebeu de cerveja aí Porque vocês não mentiram não Minha mulher é bonita mesmo Eu também disse Então é ele que não gosta disso pra cerveja Se vocês tiverem que a mulher é feia aí Nós ia brincar, mas disse que minha mulher é feia Mara chegou alegre em casa E põe uma pra amansar a corna aí que esses três aqui Me arrebeteu mais tudo Após você precisando, na hora que ela quiser vem feliz Manda ela passar pra cá viu Pois valeu, valeu, obrigado Pô, e esse nós não tinha Rapaz que é muito coxa da gola Eu vou pagar a gente, tá? E aí? Oxe, quebei foi o bar lá, quebei as cadeiras tudinho Quebei a porta de uma pizza até no donto bar Isso tudo, não precisava fazer isso aí Não! Você despechou com você e aumenta pra dentro Mas ele não falou nada não Não, eu arrebetei eles lá, tá lá tudo Isso é um macho do troço Vamos me dar um dinheirinho aí pra eu ir ali no mercado O, o dinheiro tem? Sim, meu dinheiro, como eu dei tu guardar? Tá faltando 400 E onde vai parar o resto? Eu perdi Mas menino Deportidão Depois você vai me dar E eu juro viu? Tá bom Vai ser 500 Ô cara Pois não, meu patrão Rapaz, nós estamos aqui na campanha eleitoral Mas chegou a época que não, Rafael, o quê? Abraçar o povo Eu sou candidato Tu já tem candidato já? Eu sou candidato a quê? O candidato de nossa região Eu não tenho candidato ainda não Tem algum aqui Vem pra fazer a mudança E eu tô aqui pra votar nele, que eu sou o homem de palavra Que é? Pra você votar de graça, eu calço a sua rua De graça não, porque de graça nem já são na testa Mas agora tem que colocar de projeto aí pra mudar É 500 pontos 500 pontos é o voto Apaga, desse jeito é o jeito de pagar Que voto tá difícil Eu vou pagar assim mesmo 500 Só 500 É Pensei que era mais Ai, minha mulher tá ali dentro dormindo E se quiser comprar dela Não, ela tá dormindo Não, mas tu sabe Não, é barato, é dois votos É dois votos? Garantido Garantido Eu vou pagar esse voto Pronto Pois tem efeito Quando for no dia eu vou lá na eleição Viu? Pois tem mais Não, deixa comigo Vamos ver pra fazer a mudança, viu? Tá bom Tá bom, tem com força Valeu, valeu Eita rabo cheio Quando vinha mais vereador aqui eu vá Aqui um lugar bom aqui pra você ganhar o voto Vem, presidente, você já tem a pessoa de você votar? Votar em quem? Votar em quem? Votar em quem? Candidato é vereador, hein? Tem não Tem não? Apai, vote nele, ô Eu voto na hora Apai, vote Mas tem um preço Quanto? 500 pontos Ele paga Eu pago na hora Eu garanto que eu voto em você É garantido É garantido No dia da eleição eu vou votar Vem 200 300 400 500 Pois tem efeito Tem minha mulher também que vai votar em tu também Mas aí eu preciso ver Não, ela tá aqui dentro, tá dormindo É garantido É garantido Mas tu vai se confiar sim Eu vou Eu sou homem de andar mentindo Ah, pois Nós sabe viu Ó, no dia primeiro não eu vou lá viu Se não sair lá na hora Na hora, na hora Valeu Valeu Fiz a feira Ô, chefe Tu tá comendo desse tanto Oxe Não, eu tô comendo muito não O médico disse que não era pra tu comer com controle E eu não tô comendo não Não Eu tô comendo com controle, filho Ele disse que era pra você evitar os coletivos Era seu que tava alto E disse que não era pra tu comer desse tanto Era pra tu comer com controle Eu tô comendo com controle Aqui ó Que história de controle Aqui ó Controle né Controle na arbolão Ele disse que era pra tu comer né Comer não era com controle não Era pra tu comer mais pouca comida E o Macman de minha vida Para o meu homem deixar rapaz Que eu não vou querer ficar viu Você é do não Quer dizer que é pra eu comer pouco É pra comer pouco Ah Que eu vou arrumar outro homem Porque eu como mais pouco Xa 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 Que que tem a ver Ah, tem muitas coisas Se eu vou comer do jeito que eu quis Mas coma direito E coma mais pouco Oxe Agora ai Faz chumar numa teia Se derruma outro homem Arruma Mais vezes comendo não Oxe Ele tá comendo Me dá esse prato aqui Que eu vou botar mais pouco pra você Agora lascou Me enganou de comer rapaz